Adilson, um time misto, você com pouco tempo para preparar essa meninada, o tempo suficiente não foi aquilo que você esperava e o time conseguiu superar as dificuldades e vencer 1 a 0. É aquela palavra que você gosta de usar sempre, de superação no momento decisivo e eles conseguiram isso? Eu acho que é importante ter a qualidade, né? Então, eles têm potencial, vão ter aí mais oportunidade, espero. Depois vão seguir a carreira no Cruzeiro, né? A gente passa tranquilidade, mostra para eles, o Eugênio está fazendo um bom trabalho lá na base, tem que ser enaltecido também, então, com calma aí a gente vai encontrando alternativas para que eles nos ajudem. A entrada do Wagner naquele, já no finalzinho ali, no final, com o time sofrendo bastante pressão, a ideia, Adilson, era exatamente neutralizar aquele ataque do Havaí que vinha crescendo muito? É, não é que nós recuamos muito, né? Até em função de trabalhar com um e um meia, né? Eu coloquei o Diego Renan para neutralizar o Michel, que foi meu jogador no Grêmio. O Shoa também teve uma participação muito boa, tentando neutralizar determinado jogador, e aí era para o Wagner puxar o contra-ataque. Quer dizer, só o Wagner deve ter tido umas quatro situações de falva de lei, ver o queixo está por cima do goleiro. A intenção era essa. Desses juniores que começaram o jogo, chamou a atenção o Camisa 10, o Dudu, o Bastinho, você dizia até que pede para ele subir o calção para ficar maior, né, Adilson? E ele, após o jogo, muito emocionado, não estava nem conseguindo falar. Queria que você falasse um pouco disso que o futebol também reserva de vez em quando. A emoção do jogador desse. Eu mando ele colocar a camisa para dentro do calção, né, para ficar um pouquinho mais alto. Até lembrando do seu Enio Andrade, que não deixava a gente treinar com a camisa para fora e nem com a meia para baixo, né? Só o Renato Gaúcho, que tinha permissão lá no Grêmio no tempo dele. Eu acho que, acredito que sim. Mas o seu Enio era muito rigoroso nesse quesito. Mas é um bom jogador, um jogador habilidoso, um jogador inteligente. E eu acho que vai ter aí um futuro bonito. Agora, vamos devagarzinho, né, senão, às vezes a gente mesmo estraga aí o atleta. Adilson, que semana positiva, né, essa vitória sobre o Grêmio. Hoje a garotada correspondendo plenamente. E vem aí mais uma semana decisiva, né, de novo o Grêmio, depois o Goiás. Mesmo com essa folga aí, acho que você vai ficar aí trabalhando, né? Só fazendo as suas observações. É, eu estou dormindo e sonhando com um jogo, com um time, com um esquema, né? Precisando descansar também. Mas, é, foi importante. Importante aí a dedicação deles. E éramos para estar aí com 28, 29, né? Se não perdêssemos para o Barueri, dentro de casa e tal. Mas tivemos alguns erros aí. E com todas as dificuldades, eu acho que eles vêm nos ajudando e correspondendo. Uma vitória para dar confiança a essa equipe jovem, né, Adilson do Cruzeiro. Jogos fora de casa. Dá para escalar essa mesma equipe com uma ou outra mudança? Já tem confiança para isso? Não, vai ter a volta aí de alguns, né? Vamos ter cuidado aí, porque brasileiro tem, são jogos difíceis. Adilson, para quarta-feira, você disse aqui para a gente depois, aliás, para quinta, desculpa. Você disse aqui para a gente na quarta, depois do jogo, que estava nem dormindo até, em função de muita gente que você vinha perdendo. Você já conseguiu recuperar o sono e acha que vai conseguir dormir essa semana? Hoje eu durmo. Tem tempo insuficiente para a gente pensar no Grêmio, né? Tchau. Tchau.